Olá! O Núcleo de Educação à Distância da Unicentro preparou um material especial para você. Webséries que tratam de temas transversais, como ética, jornalismo, economia e inclusão. Algumas dessas webséries foram produzidas especialmente por um docente e sua equipe de apoio. Em outros momentos, vários professores abordam temas relevantes da nossa sociedade. Esperamos que você compartilhe esse material com seus colegas, de estudo, amigos e familiares. Continue acompanhando as atividades do Núcleo. De tempos em tempos, vamos postar novas webséries. Agradecemos a sua audiência.